e aí pessoal falar hoje aqui como é conseguir mais frete como atrair seus clientes né com mais frete às vezes tem muita gente que não sabia né que eu trabalho também com frete né caminhonete a fiorinho então quer falar aqui muitas coisas que vocês acham que chama mais a gente a freguesia né porque é um carro mais não precisa ser carro novo tá vendo esse aqui não é um carro novo a caminhonete ela é 91 ela tá conservada tá boa mas não precisa ser um carro novo se for melhor se tiver uma condição melhor comprar uma montana né um carro mais novo uma caminhonete mais nova melhor ainda mas o que eu quero falar não é sobre isso ela tem que tá limpa gente agora eu vou lavar essa aqui agora aqui tá aqui o sabão mangueira né não dá uma molhada aqui vamos jogar água nela aqui eu vou falando com vocês aí é conservação do carro gente né de tá limpo faça uma maior segurança né o cliente né que você fica com o carro todo sujo todo amassado até a vez que é uma amassadinha aí você mesmo dá um jeito de arrumar para passar com a fiança né porque senão o cara vê seu carro todo sujo todo desajeitado né a vez com o amassado aqui outro ali que vai pensar vai estragar os trem dele né os móveis o que for levar né então é bom você trazer sempre limpo ó como hoje é domingo amanhã mais começa a rotina de novo né a segunda segunda-feira já vou para o batente então tem que tá o carro tem que tá limpinho já tu vou limpar hoje passar pretinho os pneus eu tô com as rodinha liga que eu até postei ela aí vou pôr uma rosa roda nela tá melhorando a aparência dela né gente opa o celular quase caiu aqui tô filmando sozinho tá filmando jogando água é isso aí vamos vamos telejar aqui é então eu tô falando ó na hora de amarrar as coisas né pôr uns cobertor carregar muita corda tá marrando bem amarrado moto também a moto não pode ficar é para cima aqui gente põe ela para cima aqui ó fica com a roda aqui não pode isso é um vídeo um assunto outro vídeo que eu vou fazer também do jeito você carregar a moto tá fazer um um frete de carregar a moto eu tô falando de preço vou fazer um vídeo também de preço como cobrar né mas vídeo de hoje é isso aí gente é uma orientação você tá lavando o seu caminhonete se puder encerar encerar trazer ela limpinha mesmo deixar a caminhonete né ele fica mais animado né aí ó então vou começar a saboar ela aqui por dentro uma arrumadinha o cara tá não tá batendo os móveis da pessoa direto no suave né aí ó mais que fica aqui maravilhosa né aqui ó e toca tua homens amo no ramo pra gastar aqui tá vendo isso aqui por dentro tá batendo um móvel da pessoa direto no suave né Esse aqui é a frente da minha casa, graças a Deus. Então é isso aí gente, é um pequeno vídeo, mas é um vídeo, como se diz, não é alertando, é tipo um conselho, deixe seu carro limpinho para você fazer uns frete aí, não sai com ele porque é tudo sujo não, tudo bagunçado não, que passa mal impressão para o cliente né, e você vai estar conseguindo muito cliente com ela. Com essa, com essa forma de trabalhar né, e o cliente que você fizer para ele uma vez, ele vai te chamar de novo, agora se ele pegar o seu carro todo detonado de sujeira, uma vez amassado para aqui e para ali, aí fica desanimado né, então é isso aí ó, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho, comente o que vocês acham aí, das informações aí que eu estou passando para vocês, Ele está deixando o carro limpinho, para trabalhar com ele limpinho né, para passar uma boa impressão, eu ia pintar esse caminhonete, mas resolvi por enquanto não, a pintura dela ainda está boa, está vendo, os próprios lanterneiros que eu perguntei, quanto que eles fazem a pintura para mim, Eles me falaram, a pintura já está boa, você não mexia ainda não, por enquanto não, mas você que sabe, eu falei, vou esperar mais um pouco né gente, então é isso aí gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!